Oi! Eu sou a Mil! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode formar em tudo o que eu quiser! Olha, Morpho! De onde vieram tantos dinossauros? Uau! Sim! Mila e Morpho! O que acharam do novo parque dos dinossauros? Por que dos dinossauros? Sim! O professor Rashid e eu transportamos esses dinossauros para o nosso tempo! Porque todo mundo adora dinossauros! De volta ao passado! É legal! Mas isso não é perigoso? Imagina! Eles são inofensivos! Eles não comem pessoas! Ah, que bom! Agora, não posso dizer o mesmo desse tiranossauro? Isso não parece muito seguro! Não se preocupe! Esta é a jaula mais segura do mundo! Só não toque nesta alavanca! Ela controla a porta! Veja só! Ah! A alavanca emperrou! Salve-se quem puder! Rápido, Morpho! Morpho! Morpho agora em um tiranossauro também! De volta ao passado! Mila! Dois dos dinossauros fugiram para a cidade! Se você os trouxer aqui, posso mandá-los de volta ao passado também! Tá bem! Vamos lá, Morpho! Morpho, em um helicóptero agora! Por favor, pare! Isso não é uma árvore! Hmm... Acho que ele está com fome! Nós podemos pegar um lanchinho para ele! Agora, Morpho em um robô! Pegue aquela árvore! Ufa! Só falta mais um! Oh! Oh! Tem alguma coisa acontecendo fora do parque! Zé da frente! Ah, não! Oh! Ele é forte! Mas não é tão forte quanto você, Morpho! Morpho agora em uma escavadeira! Ei! Você aí! Agora pegue ele, Morpho! Obrigado, Mila e Morpho! Sem vocês, estaríamos em sérios apuros! Excelente trabalho! Mas o que fazer com o parque? Ficou um pouco monótono sem os dinossauros! Hmm... É... A gente poderia fazer um piquenique! Hum... Sim! Um piquenique! Com dinossauros! Ah! Olha, Morpho! É um ovo de Páscoa! Uau! Morpho pinta! Morpho pinta! Ei! Morpho em um pincel agora! Haha! Morpho quer pintar ovo! Ovo... GRANDE! Tenho certeza que os dinossauros botavam ovos gigantes! Dinossauro! Sim! Essa é uma ótima ideia! Vamos pintar ovos de dinossauros! Uau! Tricerátopo! E ela tem um ovo! Olá, Tricerátopa! Podemos pintar seu ovo? Tricerátopo! 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 Seu ovo de Páscoa está pintado! Hã? Ah! Você quer que pintemos o seu ovo também? Uau! Vamos à pintura, Morpho! Ih! Dinossauro feliz! Hahaha! É! Tchau, tchau! Olha, Morpho! Oh-oh! Isso não é um Tricerátopo! Mas um bebê pterodátilo! Trocou o ovo! Ah, não se preocupe! Eu e o Morpho vamos trazer o seu bebê de volta! Ih! Morpho em um helicóptero! Olha, Morpho! Desculpa, Pterodátilo! Nós trocamos os ovos! Aqui está o seu bebê! Aqui está o seu bebê de volta! Bebê Tricerátopo! É! Vamos levá-la de volta para sua mãe! Vamos lá! E bem na hora! Olha, estamos voltando para o nosso tempo! Tchau, tchau! Aí estão vocês! Parece que o Coelhinho da Páscoa deixou um presente! Uau! Está pronto para pintar mais? Olha, Morpho! Os bandidos dos presentes de Natal usaram minha máquina do tempo para roubar um dinossauro do passado! Nós não somos mais os bandidos de presentes de Natal! Agora nós somos os Dino-bandidos! Morpho! Morpho em uma viatura policial! Morpho em uma viatura! 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 Essa é a nossa cidade! Morpho em uma viatura! Olha, Morpho! O T-Rex machucou seu joelho! Morpho! Morph em uma ambulância! Uma grande ambulância pra dinossauros! Eu não acho que esse é grande o suficiente! Morpho! Morph em um guindaste! Tchau, tchau, T-Rex! Tchau, T-Rex! Com a máquina do tempo do Professor Ashit, ninguém pode nos parar! Temos que pará-los, Morpho! Morph em um super-herói dinossauro! Pronto! Agora vocês não podem mais causar problemas! Não, espere! Não é isso que deveria acontecer! Morpho! 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 Ótimo trabalho, Millie Morphle Vamos reunir todos eles para os devolvê-los a tempos pré-históricos Rápido, pegue o Triceratops Morphle Acho que esqueceram de um dinossauro! Ah, não! Morphle! Rápido, ao laboratório! Precisamos descobrir onde ele foi! Ali está ele! Santos tubos de ensaio! Aguarde um momento, Morphle! Isso deve resolver! Ai, que bom que você está bem! O Morphle desenha tiranossauro! Uh! Ficou ótimo, Morphle! Mas está faltando a cauda dele! Tiranossauro tem cauda? Ai, eu não estou lembrando como que se desenha um pterodátilo! Já sei! Vamos voltar no tempo para estudar os dinossauros! Irmão Tempo, você pode nos transportar para o tempo da era dos dinossauros? Irmão Tempo, você pode nos transportar para o tempo da era dos dinossauros? fotos dos dinossauros! Morpho! Morph em um fotógrafossauro! Foto da Mila! Legal! Olha, Morpho! Pterodátilos! Nossa! Eles têm bicos longos e asas grandes! E... hélices de helicóptero? Nossa! Esse dinossauro é bem estranho, não é mesmo? Olha, Morpho! É um tiranossauro! Ele é muito alto e tem dentes bem grandes e... Anda de patins? Eu nunca vi um dinossauro fazer isso antes e ser bem estranho! Bom, vamos procurar outros dinossauros, Morpho! Olha lá, Morpho! Um argentinossauro! Cal! Grande! Sim, Morpho! Eles são muito grandes e têm pescoços muito longos! Olha, Morpho! Ele vai esticar o pescoço pra alcançar aquelas folhas! O quê? O que ele está fazendo? Você também viu aquela risada, Morpho? Aham! Tem alguma coisa errada! Vamos seguir aquele argentinossauro! Orpho! Orpho! Era você o tempo todo! O pterodátilo com hélices de helicóptero! Aquele tiranossauro andando de patins! Ah! Não se preocupe! Por sua causa, nós conseguimos tirar fotos incríveis! Quer dar uma olhadinha? Oi, oi, pessoal! Estão prontos para viajar no tempo conosco? Hoje nós vamos visitar a era dos grandes dinossauros! Ah, dinossauros! Existem vários tipos de dinossauros! E nós vamos estudar todos! Vamos lá! Aqui estamos! A era dos dinossauros! Olhem! Ah, não! Aqueles são velociraptors! Velociraptors são pequenos, mas perigosos! Santos tubos de ensaio! Essa foi por pouco! Obrigado, Morpho! Morpho! Morph em um galimimo! Uau! O galimimo também é muito veloz e pode correr rápido! Muito bem, Morpho! Morpho! Olhem ali! Esses são argentinosauros! Nossa, eles são gigantes! Mas só comem plantas! Ha, 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 ha! Ah, não! Precisamos salvar aquele ovo, Morpho! Morpho em um peteranodonte! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Hum... Não se parece com o ovo de um argentinosauro? Não! Olhe! Aqueles são os verdadeiros ovos de argentinosauro! Vamos continuar procurando! Um Triceratops! O Triceratops tem três chifres grandes e bem afiados! Ai, é tão bonitinho! Mas olha! O ovo é diferente do que encontramos! Então esse ovo é diferente de um Triceratops! Interessante! Nossa! Um tiranodonte de verdade! E ela quer que a gente saia de perto de seus ovos! E olhe! Aqueles ovos de peteranodonte também não parecem com o que temos! Vamos voar para longe daqui rápido! Aqueles são anquilossauros! E eles podem usar o final das suas caudas para bater muito forte! E olhe para essa casca de ovo! Ela não é nem um pouco parecida com a nossa! Ah! Crocodilos! Quê? Como podem ter crocodilos se estamos na era dos dinossauros? Crocodilos são uma espécie muito antiga! Eles já existiam na era dos dinossauros! Legal! Mas olha! Os ovos de crocodilo também são bem diferentes do nosso! Ah não! Já passamos por tantos dinossauros! Onde será que está a mãe deste ovo? Nossa! Um espinossauro! Ele quer comer a gente! Corram! Morpho! Morpho! Morpho em um T-Rex! Ah! Mas o espinossauro é muito maior que o T-Rex! Eu não acho que queira nos comer! Mas o que será que ele quer? Ah sim! É o ovo que ela quer! Esse é um ovo de espinossauro e ela é a mãe! Ufa! Essa foi por pouco! Bem pensado, Mila! Ah! 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 Para celebrar o Dia Nacional dos Dinossauros, o Professor Rashid ajudou a cidade a organizar uma corrida especial de dinossauros! Uau! Uau! Que legal! Vamos também, Morpho! Morpho em um T-Rex! O vencedor da corrida ganha este lindo prêmio! Estão todos prontos? Um! Tres! Dois! Um! Um! Tchau! 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 Tchau, tchau. Vamos competir também, Jorna. Agora vamos vencer essa corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, os bandidos estão aqui e estão roubando pra ganhar. Não é justo! Olhem, senhoras e senhores! Temos um vencedor! Roubando dinossauros, hein? Não na minha cidade. Parabéns aos vencedores! Nós não ganhamos, Morpho. Mas pelo menos temos um vencedor honesto. Tchau, tchau! Tchau! cipto Obrigado.